Olá, eu gostaria de sugerir a vocês hoje que assistam a um vídeo intitulado A Fábrica do Homem Endividado, Neoliberalismo e Subjetividade, que corresponde a uma palestra do professor Diego Singer. Obviamente eu vou deixar as referências do vídeo, deste vídeo, aqui na descrição do clipe, tá certo? Muita coisa legal no vídeo, realmente, muita coisa interessante. Por sinal, o canal em que o vídeo está postado tem muito material que vale a pena ver. Gostaria de chamar a atenção, neste vídeo em particular, quanto a um conceito de Nietzsche, que se refere à dívida perpétua. Como é que Nietzsche articula esse conceito? Só o equívoco da minha parte, isso está em genealogia da moral, mas como é que ele articula esse conceito? Então, fundamentalmente, isso está no contexto de uma crítica ao cristianismo e Nietzsche observa o seguinte, quer dizer, quando o homem se coloca negativamente com relação à obra de Deus, ou seja, quando ele se percebe coisa distinta da criação, ele adquire para com Deus uma falta, eu diria até uma culpa, e essa culpa corresponde ao que a gente chama de pecado original. Por que a dívida é perpétua? Porque ela nunca é saudada, vamos dizer assim, né? E basta lembrar que aqui a gente tem duas situações que são distintas, né? A do pecado original, que origina, que dá consequência à dívida do homem para com Deus, mas há uma sutileza ainda, complementar a essa, né? Que é a de que quando Deus envia o seu filho para resgatar a nossa dívida, portanto, a nossa culpa junto a ele, acontece uma coisa muito legal, há uma passagem daquele Deus terrível para um Deus que é complacente, mas há também uma coisa interessante, se o filho de Deus já resgatou a nossa dívida junto a ele, nós jamais poderemos saudar essa dívida, tá certo? Ela fica pendurada para desde sempre na conta lá, é o que nos impede de pagar por ela e, portanto, que nos mantém na condição, seja de devedor perpétuo, seja de culpado perpétuo, né? Bom, esse registro, essa tópica está claramente presente na palestra do professor Diego, mas ele indica alguma coisa adicional a isso, que, de certo modo, está baseado em Maurício Lazzarato, né? Que é o fato de que essa conformação da dívida, que tem um caráter mais negativo, mais punitivo, ela adquire na contemporaneidade uma outra feição, e que feição é essa? É justamente a possibilidade, por meio do endividamento, tornar disponível tudo quanto estaria reservado a nós no futuro, né? E, portanto, trata-se, por meio da dívida, de elenar esse futuro, né? Colocaram quase que na condição de um futuro hipotecado, né? Mantendo no presente uma dívida que não se salda, né? Então, a gente salta do terreno propriamente teológico para o terreno econômico. É muito importante prestar atenção nisso, porque há um efeito prático, imediato, nessa concepção. E basta a gente lembrar do nosso cartão de crédito, certo? Este cartão de crédito que a gente usa e abusa, ou do qual a gente usa e abusa, usa de vários, usa crédito bancário, bom, todos os instrumentos que estão disponíveis, né? Nos permitem, de alguma forma, produzir permanentemente uma espécie de gozo, à medida em que o crédito torna disponível coisas que estariam mais indisponíveis para a gente, né? Esse aspecto é muito legal, é muito interessante, está muito bem trabalhado no vídeo do professor Diego Sinja, e é uma das razões pelas quais eu recomendo que vocês vejam o vídeo. É um vídeo muito interessante mesmo. Além do que, ele não está limitado, obviamente, a esse ponto que eu destaquei, tá certo? Bom, agradeço a paciência de vocês todos, e espero que a gente se encontre aqui no canal em uma nova oportunidade. Um abraço, até mais!